Música Neste 15 de maio é celebrado pela primeira vez o Dia Nacional da Educação Legislativa. A data faz alusão à criação da Associação das Escolas do Legislativo e de Contas em 2003. Um marco, a iniciativa permitiu a institucionalização da educação legislativa nos parlamentos do país. Para celebrar a data, as escolas estão realizando ações com o tema Educação Legislativa, uma revolução silenciosa em favor do Brasil. Dia 15 de maio é o primeiro ano que se comemora o Dia Nacional da Educação Legislativa. E aí nós estamos aqui no hall da Assembleia fazendo uma exposição sobre os resultados da atuação da Escola do Legislativo. A Escola do Legislativo da Alesc atua por meio de ações pedagógicas do Parlamento catarinense, levando qualificação profissional, reflexão democrática e formação política para a população. Ao longo de toda a semana, uma exposição na Galeria de Arte Ernesto Maer Filho, no hall da Alesc, está disponível para mostrar um pouco de sua atuação em todo o Estado. São 17 painéis que retratam a identificação da escola, seus princípios e valores, além da estrutura que é formada por núcleos pedagógicos e assessorias. O deputado Napoleão Bernardes utilizou a tribuna na última terça-feira para reforçar a importância das ações desempenhadas pela Escola do Legislativo da Alesc. A Escola do Legislativo promove a conscientização política no melhor sentido da palavra, promove a qualificação de agentes políticos, de agentes públicos, e uma dúvida que quanto mais qualificação, profissionalização da gestão pública houver, melhor os resultados em favor da comunidade no sentido das políticas públicas. E algo que eu reputo muito relevante é a própria conscientização política, dá um exemplo bem prático. Nós, ao longo dos últimos anos, temos 48 leis estaduais, são 48 leis em Santa Catarina, provenientes do programa Parlamento Jovem. Ou seja, jovens de todas as regiões de Santa Catarina, vêm à Assembleia Legislativa, têm uma imersão sobre Constituição, sobre processo legislativo, e a partir daí, dentro das suas bandeiras prioritárias, conforme as suas realidades regionais, inclusive, são proponentes de leis estaduais, leis que estão em vigor hoje em Santa Catarina.